Olá jogador, seja bem-vindo ao canal oficial do Bombapete, o jogo 100% atualizado. Na descrição deste vídeo você encontra todos os links que você precisa para baixar o jogo. Tem para todos os videogames de celular, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, computador, PSP, PS Vita, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series. Você recebe na hora por download e também tem a opção de receber o jogo pelos correios. Acesse agora o link da descrição para pegar logo o seu jogo atualizado. Não esquece de seguir a equipe Bombapete nas redes sociais para acompanhar as atualizações. Já chame seus amigos para fazer aquele campeonatinho valendo uma Coca-Cola. É isso meus amigos, já estou baixando o meu, aproveitando que tem atualização todo dia, agora vou indo nessa jogar o meu Bombapete. Bombapete Oi, a torcida já chegou, e o meu time já entrou, o juiz oi apitou, Bombapete já chegou, sem liga na real, o que eu vou te falar? Futebol é Bombapete, tá em primeiro lugar. Ô time, quando é bom, a gente não se mexe, dentinho da baixada fechadão com Bombapete. Bombapete Oi, futebol atualizado, jogadores de primeira. Ô time, editado, oi não é brincadeira. Oi, minha mãe, me deixa mais feliz. Me traga um Bombapete comprado na GeoMatrix. Geo, ge, 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 geomatrix. E é o Matrinho